Bom dia! Conforme eu havia prometido, o assunto de hoje é a dieta paleolítica. Antes de falar sobre as dietas, eu vou falar de algumas questões importantes que precisam ser colocadas antes que você decida escolher alguma das dietas que eu vou comentar. O primeiro ponto é a importância de você avaliar o seu caso e identificar junto de um profissional qualificado quais são as suas necessidades. Em primeiro lugar, a consulta com um médico é extremamente importante, porque com base na sua história e nas suas condições clínicas, que ele vai avaliar pessoalmente e também por meio de exames laboratoriais e eventualmente alguns exames complementares, o médico vai avaliar se a sua condição exige somente uma redução do número de calorias para perder peso ou se existem outras condições que também precisam ser tratadas por meio da dieta e muitas vezes até com algum medicamento. A partir de então, você terá uma avaliação do nutricionista, é importante que você decida dessa forma, porque o nutricionista também com base na sua história e nas suas características clínicas e bioquímicas, ele vai então planejar a sua dieta. Por que é importante isso? Porque muitas vezes a obesidade é acompanhada de outras doenças ou aumenta o risco dessas outras doenças. Por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então veja, se você tem, além da obesidade e hipertensão, o nutricionista não vai só pensar nas calorias que você vai ingerir, mas também vai pensar em calcular a restrição de sódio que está contido no nosso sal de cozinha, por exemplo. Se você tem diabetes, ele deverá calcular com mais cuidado a quantidade de carboidratos e também o tipo de carboidrato que você vai ingerir, além do momento em que é mais importante ingerir esses carboidratos em função do seu medicamento, em função da insulina, por exemplo. Pode acontecer também que você refira ao nutricionista uma história, por exemplo, de obstipação do intestino preso. Assim, o nutricionista também vai orientá-lo com relação às fibras dietéticas e também, eventualmente, fibras funcionais. Então, não é simplesmente uma questão de reduzir calorias para baixar peso. É preciso avaliar as suas necessidades de acordo com a sua condição clínica, principalmente. Bom, dito isso, é importante que você avalie também que existem causas para que as pessoas passem a consumir mais calorias do que as suas necessidades. Uma das principais são as causas emocionais. Então, também é importante avaliar o que te leva a aumentar o consumo de alimentos com alta densidade calórica, que a gente fala. Eu já gravei alguns vídeos para vocês e em um deles eu falei do Cérebro e o Comer, onde eu detalho um pouco essa questão da relação do consumo com as nossas emoções. Então, não é só uma questão de reduzir calorias, tampouco é uma questão de olhar para alguma dieta que funcionou para um amigo, um conhecido e achar que essa mesma dieta vai servir para você. Isso deve ser individualizado. Você é um indivíduo, você traz consigo um conjunto de fatores que definem quem você é do ponto de vista da nutrição. Então, dito isso, eu vou começar a passar uns slides para vocês, vou dividir a tela aí e compartilhar. E falar, então, hoje sobre a dieta paleolítica e nas duas próximas semanas sobre dieta cetogênica e jejum intermitente. Primeiro aqui, me apresentar, falar um pouquinho, né? Afinal, quem é essa pessoa que está aconselhando vocês a falar sobre dieta? Então, para você confiar no meu trabalho, eu vou colocar as minhas credenciais que ao longo dos anos eu fui adquirindo. Olá, meu nome é Regina, como vocês sabem. E a minha formação básica é como nutricionista aqui na Universidade Federal do Paraná no Brasil. Depois da formação da graduação, eu fiz especialização em nutrição clínica também pela Universidade Federal do Paraná. Depois, durante quase três anos, eu cursei o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná. Aí, o mestrado esse que foi em bioquímica, porque eu quis aprofundar meus conhecimentos sobre metabolismo e nutrição. Depois disso, eu vivi por quatro anos no Canadá, onde eu fiz o meu doutorado na McGill University. E, em seguida, eu fui fazer o meu pós-doutorado, mais recentemente, na verdade, na Universidade do Porto, em Portugal. Bem, antes de começar a falar das dietas propriamente ditas, eu vou contar para vocês que eu fiz uma pesquisa na internet, no Google, uma pesquisa simples, para verificar o que acontece quando uma pessoa resolve pesquisar sobre essas três dietas que eu mencionei. Ou seja, quantas respostas ela vai encontrar. E eu fiquei surpresa, porque realmente há muita informação na internet a esse respeito. Então, vocês podem olhar aqui, a dieta paleolítica, que é a dieta que nós vamos tratar hoje. Quando você digita dieta paleolítica, surgem aí mais de 78 milhões de resultados, de respostas. Com relação à dieta cetogênica, é ainda mais, 257 milhões. E o jejum intermitente, é um pouco mais de 41 milhões. Então, eu imagino a confusão que fica na cabeça da pessoa quando ela resolve pesquisar essas dietas. Essas informações são informações de todo tipo de origem, então nem todas as informações são confiáveis. Para que eu possa trazer para vocês algo mais confiável sobre essas dietas, o que eu faço? Eu acesso sites específicos onde estão os artigos publicados por pesquisadores das mais importantes universidades do mundo. E aí eu leio os artigos mais recentes. É claro, eu já tenho uma base pela minha formação, mas eu me atualizo e trago para vocês aí as informações. Então, vamos lá. O que que acontece com relação à dieta paleolítica? Peço desculpas porque os slides estão em inglês, que eu separei alguns slides de um curso que eu ministro para estudantes que não são só brasileiros. Mas eu vou falando para vocês, explicando, vocês vão entender tranquilamente. Então, a dieta paleolítica é uma dieta dos hunter-gatherer, que eram nossos ancestrais nômades que viviam então de caça e da colheita de pequenas frutas silvestres e vegetais silvestres que estavam já disponíveis na natureza. E o que se fala em relação à dieta paleolítica é que por ser uma dieta baseada na caça principalmente, então a gente tem caça de animais silvestres e também a pesca, ela é uma dieta baseada em carne, mas não é aterogênica. O que é diferente do que a gente tem hoje. Então, hoje a gente associa o consumo exagerado de carne vermelha, principalmente, ao risco de formação de placas de gordura nas artérias, que é um processo que a gente chama de aterogênese. E essas placas estão relacionadas a doenças cardiovasculares, especialmente o infarto do miocárdio, no coração e o acidente vascular cerebral. E o que se coloca é que naquela época dos nossos ancestrais, eles consumiam caça, mas teriam risco menor de aterogênese, por consequência de doenças cardiovasculares, do que nós temos hoje. Bom, como que aconteceu essa evolução da nossa alimentação, para vocês entenderem, porque essa ideia de tentar voltar ao passado para melhorar a qualidade da nossa alimentação. Então vamos lá, em torno de 40 mil anos atrás, o Homo sapiens, ele era mesmo caçador e colhia frutinhas e vegetais silvestres. Hoje nós temos algumas sociedades modernas desses caçadores que imitam esse estilo de vida dos nossos ancestrais. E essas pessoas teriam, então, um risco cardiovascular menor do que os que consomem a nossa dieta moderna. A gente tem, por exemplo, aqui eu coloquei uma fotografia, grupos em algumas regiões do mundo. Aqui eu citei o exemplo de um grupo da Tanzânia, que vive ainda nessa condição parecida com a condição dos nossos ancestrais, que eram nômades. Então viviam de caça, pesca, de frutas e vegetais disponíveis na natureza. Com a evolução, aproximadamente 12 mil anos atrás, nós tivemos, então, a era neolítica. Então a primeira era era a era paleolítica, por isso que se chama de paleodite ou dieta paleolítica. Depois disso veio a era neolítica e veio a revolução da agricultura. Quando os grupos começaram a se fixar em algumas regiões e começaram a produzir os seus alimentos naquele local. Então começou aí a agricultura. Eles começaram, então, a cultivar alguns tubecos, raízes, alguns vegetais e começaram também a ter animais domésticos, vamos dizer assim. Animais que viviam ali naquela região, pequenos animais. Com essa revolução da agricultura, nós tivemos uma incidência maior de doenças infecciosas e desnutrição. Por quê? Porque aí naquele local onde eles se fixavam, não necessariamente tinha água tratada, ou seja, água tratada não. Naquela época seria água limpa, né, dos rios e enfim. E eles também não tinham, claro, obviamente, se fixavam nos lugares, não tinham rede de esgoto, nada nesse sentido. Além dos animais também poderem transmitir doenças, né, para os seres humanos. Com a evolução, isso foi se modificando, a gente começou a ter água tratada, o mecanismo de tratamento de água, esgoto. Quando vieram as vacinas para as doenças transmitidas dos animais para os seres humanos e foi melhorando essa condição. E veio, então, mais recentemente, em torno de 200 anos atrás, a revolução industrial. Isso mudou bastante a alimentação. Então, olhem aqui nas figuras de baixo, nós passamos da caça para os supermercados, vamos dizer assim, né. Então, o que aconteceu? A indústria melhorou muito o tempo de prateleira dos alimentos, mas para que isso acontecesse, foi necessário fazer algumas mudanças com relação à alimentação. E nós perdemos qualidade quando isso aconteceu. Então, os alimentos são processados, então, farinhas, nós tivemos extratos como açúcar, óleos e alimentos, então, que concentravam, concentram, né, mais esses nutrientes, né, esses alimentos. Mais refinados, mais ricos em açúcar e ricos em gordura. Então, com essa transição, nós passamos a ter mais doença cardiovascular, muito associadas à qualidade ruim da alimentação e ao excesso do consumo. Porque antes nós precisávamos caçar, correr, mudar de lugar e depois, hoje em dia, a gente tem a maior comodidade possível com a tecnologia. Então, nós temos o alimento disponível o tempo todo, o ano todo, coisa que não acontecia com os nossos ancestrais. Imagine um inverno rigoroso, não havia disponibilidade de alimentos. Hoje a gente tem alimento a todo momento, não é mais uma questão sazonal e a qualidade desses alimentos também é muito diferente. Por isso, nós temos, então, o evento da obesidade que vem crescendo cada vez mais. Muito bem, como é que eles sabiam que a dieta dos nossos ancestrais era baseada em carnes, especialmente carne vermelha, carnes vermelhas e algumas pequenas frutas silvestres? Porque é possível estudar fósseis, né, pela paleontologia, que são esses restos, né, que ficam ainda, que persistem, né, ao longo dos anos. E é possível estudar esses fósseis. Então, a gente tem, por exemplo, fósseis de esqueleto humano, de animais e com metodologias altamente especializadas, é possível definir alguns tipos de alimentos que eram conhecidos na época e também existem algumas plantas e frutas que foram, assim, vamos dizer, como se elas tivessem sido petrificadas e permanecessem no solo e é possível explorar a característica de alguma dessas plantas. Então, por isso que se sabe mais ou menos como era a alimentação dos nossos ancestrais. Muito bem, o que que acontece? Então, se a gente for colocar um panorama aqui, né, então a gente vê uma pessoa fisicamente ativa, caçando e aí pescando, e temos o peixe, e aí ele consumiu os vegetais disponíveis no local e pequenas frutas. E aí o homem moderno, hoje, né, que tem aí o seu prato rico em proteínas também, carne, aqui no caso carne de frango, mas ele tem um consumo de carboidratos bastante grande e alguns adicionais, né, principalmente aqui o sal, as gorduras e as farinhas, né, os açúcares e refinados. Então, a gente percebe aqui já que os nossos ancestrais, né, da era paleolítica, eles tinham menor acesso a carboidratos e mais acesso a proteínas. Então, aí os nômades e o homem moderno. Bom, se a gente for olhar de uma forma geral, o que se propõe hoje em dia para o que se chama de dieta paleolítica, é do lado esquerdo aqui, que eu circundei em verde, alguns vegetais, vegetais folhosos e vegetais com uma quantidade de amido mais baixa, que o amido é um carboidrato. Também temos as nozes, algumas frutas e, como fonte de proteína, peixe, carne vermelha, frango e ovos. E aí sugerem também óleos vegetais, no caso o azeite de oliva e o óleo de coco. Obviamente que eles não tinham acesso ao azeite de oliva naquela época, então a dieta paleolítica hoje, ela tenta se aproximar do que era comum naquela época. E o que é proibido, vamos dizer assim, na dieta paleolítica, são justamente os alimentos mais ricos em carboidratos, principalmente, especialmente os que têm uma concentração maior de farinhas e açúcares. Então veja, os processados todos estariam aqui, então aqui os cereais processados, os refrigerantes, os embutidos, a gente citaria a salsicha e aqui os salames, pães, os salgadinhos em geral, aqui tem o donut representando pastelaria, então todos os doces, tortas, bolos, pastéis, pizza estariam aí. E aí a gente tem os açúcares em geral, então o nosso açúcar de mesa, o xarope de milho, então estariam aqui, né, os doces em geral. Frutas muito doces ou com alta concentração de amido, por exemplo, como é o caso da banana. Aqui os cereais em geral e leguminosas, então a gente tem como cereal o trigo, e aí viria o pão, bolacha, coisas que são feitas com farinha de trigo. O milho e como leguminosas aqui os feijões, por exemplo, lentilas, feijões, etc. E aí a proposta seria também de excluir o leite derivados e também óleos de outras fontes vegetais, que seria o caso do óleo de soja, canola, milho, girassol, etc. Então essa é a proposta que se tem na maioria das dietas paleolíticas que são divulgadas na literatura. Bom, é importante dizer que quando a gente fala de uma dieta qualquer, a gente sempre compara essa dieta ao que é recomendado para uma alimentação saudável, para uma vida saudável. E a gente tem guias que nos orientam nesse sentido. O guia mais importante é o que a gente chama de DRI, que é esse manual, que significa Dietary Reference Intakes, ou seja, as quantidades dos nutrientes da dieta que nós deveríamos ingerir todos os dias para ter uma alimentação saudável. E aqui, gente, não é só calorias. Esse guia traz também micronutrientes, traz proteínas, carboidratos, lipídios, muitas recomendações do que seria saudável. Então toda vez que a gente pensa numa dieta, a gente não deve pensar somente na redução de calorias. Nós devemos pensar também na qualidade do que se está comendo. Muito bem, eu vou fazer uma comparação aqui rapidamente, então, da dieta paleolítica e do que está nesses guias de alimentação saudável. O que que muda? Então na dieta paleolítica, tanto na dieta paleolítica, que é essa aqui, o Hunter Gatherer, quanto no que é aceitável, que está descrito no guia da alimentação saudável. Aliás, esse guia, ele é escrito por especialistas americanos e canadenses, só para dar essa informação para vocês. Bom, ambas as dietas podem ter uma quantidade alta de proteína. Então aqui o máximo seria de 35, na dieta paleolítica também. Bem, a diferença é que a dieta paleolítica começa com uma quantidade maior de 19, quando comparada a esses guias, que seria de 10%. Então ela é levemente mais proteica do que a dieta recomendada nos guias para alimentação saudável. Por quê? Porque é uma dieta mais baseada em fontes de proteína animal, em carnes. Então por isso que é um pouquinho maior. Quando a gente olha para carboidratos e lipídios, a gente vê aí uma diferença importante. Então nos guias para uma alimentação saudável, os lipídios vão de 20% a 35% e esse percentual aqui, gente, percentual das calorias ingeridas no dia. Então do total de calorias, de 20% a 35% de lipídios estaria nos guias, no guia para alimentação saudável. Já na dieta paleolítica, ela varia de 28% a 58%. Então quando a gente compara a quantidade de lipídios ou gorduras da dieta paleolítica, realmente ela é muito maior do que o que a gente encontra no guia para uma alimentação saudável. Como a quantidade de lipídios da dieta paleolítica é muito superior, consequentemente há uma redução da quantidade de carboidratos. Então quando a gente compara carboidratos da paleolítica com a alimentação do guia, nós podemos observar então que a dieta paleolítica começa com 22% e vai até o máximo de 40% de carboidratos. Enquanto o guia propõe uma quantidade que vai de 45% até 65%. Então realmente, olhando para a paleolítica em relação ao guia para uma alimentação saudável, a quantidade de proteínas é levemente maior, a quantidade de carboidratos é bastante inferior e a quantidade de lipídios é superior. Essa é a comparação das duas dietas. Agora é importante compreender que não é assim, ah, então tá, vou fazer dieta paleolítica, então vou comer bastante carne, bastante gordura e reduzir meus carboidratos e está tudo certo. A resposta é não, não deve ser assim. Se você consumir uma quantidade de 58% de carboidrato das calorias total e a qualidade desse lipídio, dessa gordura for ruim, você terá problemas com relação à aterogênese. Então será uma gordura de má qualidade. Por isso é importante compreender que não é só uma questão de calorias ou percentual de calorias que vem de proteína, carboidrato ou lipídio. É importante considerar a qualidade desses nutrientes. Muito bem, vamos colocar então, entendendo isso, que a dieta paleolítica tem vantagens e desvantagens. Vamos colocar aqui do lado esquerdo, primeiras as vantagens. Por exemplo, claro, a perda de peso. Quando que isso acontece? Se você é acostumado à dieta moderna e a comer muitos alimentos processados, com muito açúcar, com muita farinha, com muita gordura, e come muito pouco vegetal, então aquela pessoa que diz assim, eu detesto vegetais, legumes, saladas e frutas. E consuma muito salgadinho, doce, xarope, sorvete, pizza, etc. Obviamente, quando você faz a dieta paleolítica, essa pessoa vai perder peso. Então é importante a gente entender que sempre tem um parâmetro de comparação. Outra coisa da dieta paleolítica é que você não precisa ficar contando calorias. Então geralmente não é calculado o valor calórico. Existe uma estimativa daquela faixa que eu coloquei para vocês, mas não é um cálculo que é feito com as quantidades exatas de alimentos. Ela também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, principalmente pelo consumo de vegetais e essas frutas pequeninas, silvestres, que normalmente são essas frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes. Tem uma quantidade abundante em ferro e vitamina B12, que vem principalmente das carnes vermelhas, especialmente a B12, que é a fonte que a gente tem, são as carnes vermelhas. Também é abundante em zinco e magnésio e também eu poderia citar em selênio, por conta das castanhas e nozes que são presentes nessa dieta. Você conseguiria um melhor controle do apetite com a dieta paleolítica justamente porque ela tem uma concentração baixa de açúcar. Ou na verdade o açúcar deve ser evitado ao máximo, ou excluído se possível. Açúcar e gordura, e gordura somente de qualidade boa. Então nesse sentido, por que há um melhor controle do apetite? Eu coloquei um vídeo também para vocês, o vídeo lá se chamou Cérebro e Comer, anotei aqui alguns vídeos para falar para vocês, onde eu explico por que o consumo de açúcar e gordura em excesso faz com que a pessoa busque comer mais, tenha uma conclusão por esse tipo de alimentos e passe a comer mais para sentir prazer. Então a partir do momento que eu tiro esses alimentos da dieta, você passa a controlar melhor o seu apetite. Existe uma outra questão que é colocada, que vocês vão ler, por isso eu coloquei aí, que a dieta paleolítica é livre de glúten porque não há aí trigo, aveia, centeio e cevada. Que há uma redução aí dos cereais nessa dieta. E dizem que poderia haver uma melhora da permeabilidade intestinal, que a dieta livre de glúten teria um potencial anti-inflamatório, mas está escrito ali, a ser provado. Até hoje não conseguiram provar que pessoas saudáveis teriam algum benefício da dieta sem glúten em função de uma propriedade, entre aspas, anti-inflamatória. É muito diferente de você falar de uma pessoa que já tem uma alergia ao glúten, que tem uma alteração da resposta imunológica ao glúten. É diferente. Nesse caso existem benefícios e há de se restringir mesmo, excluir o glúten da dieta. Mas uma pessoa que não tem esse problema, que seria a doença celíaca, até hoje não se conseguiu provar que a dieta livre de glúten traria realmente esses benefícios. E uma outra vantagem, que ela é pobre em ácido fítico, que é justamente proveniente desses cereais. Bom, como desvantagens existem aqui do lado direito, o risco de deficiência de cálcio e vitamina D. Especialmente de cálcio, porque exclui-se o leite, os derivados da dieta paleolítica. Existe o risco de intoxicação quando se consome uma quantidade exagerada de peixe e nozes. Então uma coisa importante é que a alimentação de hoje é diferente da alimentação dos nossos ancestrais, porque hoje os nossos rios e o mar são contaminados com poluentes da indústria, com resíduos da indústria, que são metais pesados e esses peixes infelizmente estão contaminados. Especialmente os peixes grandes, por exemplo, o atum, o salmão. Então, se você consumiu uma quantidade exagerada desses peixes, você pode ter riscos de intoxicação por metais pesados, principalmente o metil-mercúrio. Então, hoje em dia, a recomendação de peixe é numa porção estabelecida, individual, de duas a três semanas, inclusive uma quantidade reduzida para gestantes. Então não dá mais para voltar a ser como antigamente, 40, 400 mil anos atrás, e passar a consumir uma quantidade exagerada de peixe. Uma vantagem existe hoje em consumir peixes menores, esses têm uma concentração menor desses metais pesados. As nozes também, se a gente consome em quantidades exageradas, elas têm selênio, zinco, magnésio e pode haver intoxicação hepática pelo excesso de consumo dessas nozes. Então há de se ter aí um bom senso. A dieta paleolítica, quando você se propõe a usar uma quantidade muito baixa de carboidrato, vocês viram que existe uma faixa ali, mas se você começar com 22%, por exemplo, de carboidrato, você certamente vai se sentir cansado, porque o carboidrato, ele é importante para manter as nossas reservas de glicogênio, que é a forma como a nossa glicose é reservada nos músculos, que é importante para as nossas atividades do dia a dia, além de manter um nível de circulante de glicose no nosso sangue, para evitar que tenhamos tontura, dor de cabeça, porque o nosso cérebro, ele se utiliza dessa glicose que está na circulação. Então ela pode provocar esse cansaço se você escolher uma quantidade muito baixa de carboidratos. E para os atletas, não é muito amigável, porque os atletas precisam de uma quantidade maior de carboidrato, justamente porque eles demandam uma atividade maior dos músculos em relação ao indivíduo sedentário. Então não seria indicado para atletas. Um outro aspecto é o aumento de um ácido graxo, que é o ácido aracidônico, esse é o AA aí, o ácido aracidônico. Se você não consumir uma quantidade equilibrada entre peixe e carne vermelha, o ácido aracidônico está presente principalmente nas carnes que têm gordura saturada, que são as carnes vermelhas, o frango, o porco. E o ácido graxo mais saudável, que é o ômega 3, ele está mais presente nos peixes. Então, a dieta paleolítica, se você escolher, a gente já sabe que a gente consome uma quantidade maior de proteína na dieta paleolítica. Se você ficar pensando, ah, os homens caçavam, os homens das cavernas naquela época, então você pensa naquele animal, carne vermelha, e que estaria liberado o consumo de carne vermelha, não é bem assim. Porque a quantidade de ácido aracidônico, que é uma gordura saturada, é muito grande nas carnes vermelhas, especialmente nas carnes que nós comemos hoje, eu já vou explicar isso para vocês. Então, há de ter o equilíbrio entre peixe e carne vermelha. Então, a moderação é importante aí. Elas são ricas em lectinas, que são fatores antinutricionais, que eram conhecidos como fatores antinutricionais, mas quando você cozinha essas vegetais, as lectinas são provenientes dos vegetais, você ameniza esse problema. risco de aumentar os níveis de colesterol e aumentar a quantidade de gordura no fígado, promover uma infiltração de gordura no fígado. Também, nesse caso, quando você consome, a quantidade de carne é muito grande. E também que essa dieta é mais cara, porque vai incluir aí mais vegetais, nozes, que são peixes, que são geralmente mais caros. E você teria que substituir, então, os alimentos mais baratos, que são justamente esses processados, os industrializados. Também você precisa de mais tempo para preparar, para cozinhar, que um alimento industrializado, uma das facilidades é o rápido preparo. Então, seria aí uma desvantagem, mas que eu não colocaria como uma desvantagem, porque eu acho que vale a pena você gastar um tempo maior com a sua saúde. Mas isso de uma forma geral. Bom, uma coisa importante, então, de mencionar com relação às carnes, especialmente, porque existe essa ideia das pessoas, assim, oba, vamos comer carne, né? Então, vamos colocar o seguinte, naquela época, né, dos nossos ancestrais, eles consumiam animais de caça. Então, esses animais tinham uma carne diferente da carne de hoje, principalmente em relação à concentração de gorduras. Como eram animais que viviam livres na natureza, eles têm uma quantidade de gordura menor, porque a alimentação deles também era uma alimentação com menos gordura. Quem já comeu carne de caça, sabe que é uma carne mais dura. A carne terra, mais macia, ela indica uma quantidade maior de gordura nessa carne. Aí eu estou me referindo ao que é o nosso boizinho, né? A carne de boi que a gente come hoje. A quantidade de gordura é muito maior, porque é um alimento que é mais, é um animal que é mais confinado, que faz menos atividade física, que consome uma alimentação diferente. Os estudos mostraram que a quantidade de gordura na carcaça de animais da atualidade, ela pode chegar a 30% do peso dessa carne. Já nos animais de caça, nós podemos ter aí em torno de 3,9%, ou seja, na carne que a gente come hoje, há quase que 10 vezes mais gordura do que na carne do animal de caça. Além disso, a quantidade de aços graxos saturados, que é uma gordura menos saudável, é muito maior na carne que a gente consome hoje. Muito bem, então, ora, se a carne é diferente, então não significa que a gente pode comer livremente essa carne de hoje. É diferente dos nossos ancestrais. E por que então que as pessoas de hoje em dia, né, que têm esse estilo de vida parecida, têm menos doença cardiovascular? Não é só em função da carne, é em função do restante da alimentação, que também é mais saudável. Então, eles consomem uma quantidade de fibra maior, consomem uma quantidade de vitamina B6 e folato maior por conta dos vegetais verdes escuros, por conta dos vegetais em geral, também consomem mais antioxidantes e fitoquímicos que estão presentes nessas frutas, nas castanhas também, não consumiam sal e tinham uma atividade física muito maior do que a gente tem hoje, né, eles tinham que correr pra caçar, lutar, era muito diferente do que a gente tem hoje. Então, gente, não é a carne que define a dieta paleolítica, é um conjunto de alimentos que é mais saudável em relação aos alimentos processados que a gente tem hoje. Bom, então, é possível a gente voltar aos padrões dietéticos dos nossos ancestrais? Não é possível, mas é possível nos aproximarmos daquela dieta que é mais saudável do que a gente tem hoje. A gente começaria, então, eliminando esses processados que vocês estão vendo aí, né. Então, a gente tem aí salgadinhos, pizzas, xaropes, bebidas adocicadas, já é creme de chocolate, sorvetes, pastas, coisas com farinha, bolos, donuts, panquecas, achocolatados, embutidos ricos em gordura, que é o caso dos salames, da salsicha, da linguiça, enfim, todos esses refrigerantes, todos esses alimentos processados que concentram na sua composição farinha, açúcar e gordura, principalmente. Eu gravei vários vídeos sobre isso, um deles se chama, chama-se snacks, como escolher o que comer nos intervalos, o outro, a compra inteligente, e o outro seria a dieta começa na lista de compras. Então, eu gravei vários vídeos falando sobre isso, para vocês, vocês podem dar uma olhada lá. Então, esse é um dos princípios importantes. Então, diminuir alimentos processados. Uma segunda proposta da dieta paleolítica que a gente teria acesso, seria aumentar as fontes de vitaminas, de antioxidantes e de fibras. Então, aí vocês podem ver, um aumento de vegetais e frutas, especialmente aquelas que são mais pobres em amido. Então, a gente vê aqui, tomate, pimentão, cebola, alface, todos os tipos de folha, abobrinha, podemos falar aqui, cenoura, etc. E nós não estamos vendo aí, os vegetais ricos em amido, que seriam, por exemplo, a batata, o aipim, o inhame, todos esses alimentos que parecem mais com uma massinha. Para a gente entender, vocês conseguirem localizar melhor, os vegetais que têm menos amido, eles são mais aguados. Se você liquidificar, eles formam uma sopa líquida. Já os vegetais que são ricos em amido, eles formam um creme. Então, a batata é mais cremosa, o inhame, o aipim, enfim, são alimentos realmente que têm uma característica de massinha. Com as frutas, é a mesma coisa. A banana tem mais amido, ela é mais uma massinha. E as outras frutas mais líquidas, são mais interessantes, é nesse caso. Uma outra, então, mudança, que a gente poderia aproximar dos nossos ancestrais, é consumir fontes de proteína de alta qualidade, e gordura de boa qualidade também. Então, a gente deveria consumir quantidades moderadas das nossas carnes vermelhas de hoje, carne vermelha de boa, de porco e frango mesmo. O frango tem um pouco menos, mas também tem esse tipo de gordura. Então, a gente deveria continuar consumindo, mas consumir em quantidades moderadas. Então, a dieta paleolítica, ela propõe mais vegetais, mas não é uma dieta, é longe de ser uma dieta vegana. Então, a gente deve diminuir a carne de hoje, porque ela tem uma qualidade diferente, mas não eliminá-la. E aumentar a quantidade de peixe, mas não exagerar nos peixes grandes. E aí, aqui tem, aqui está errado, né? Small está errado no inglês, mas tudo bem. São peixes pequenos, em dias alternados. E aí, os nossos amigos portugueses levam uma vantagem enorme, que ele tem o hábito, pelo menos onde eu estive lá no porto, de consumir sardinha, é bastante tradicional. E as sardinhas são peixes pequenos, que tem um nível de contaminação, por metais pesados, muito menor do que os peixes grandes, como o atum e o salmão, que eu citei para vocês. Então, tentar alternar, gente, carne de peixe, peixes pequenos, com carnes vermelhas, carnes, vamos dizer assim, de pastagem, né? Como é o caso aí do boi, enfim. E aí, também, ter fontes de antioxidantes, minerais e gorduras, de alta qualidade, que é o caso das castanhas, nozes, que estão representadas aí, nessa figura. Bem, uma questão que eu gostaria de colocar para vocês, é que a dieta paleolítica tem alguns problemas, porque há uma eliminação de leites e derivados, então, a gente teria uma dificuldade com relação às fontes de cálcio, mas, a gente poderia propor aí, adição de leite e derivados do leite, em quantidades moderadas, os derivados do leite, porque eles têm mais gordura, o leite não precisaria ter muita restrição, mas os seus derivados, sim, com exceção do iogurte desnatado. E adicionando também, além do leite e derivados, uma pequena porção de vinho também, já gravei um vídeo especialmente sobre vinhos, que eu chamei de enonutrição, você teria aí uma diferença entre a dieta paleolítica e a dieta mediterrânea. Então, a dieta mediterrânea é muito similar à dieta paleolítica, exceto que a gente teria a adição das fontes de cálcio, o leite e porções moderadas de vinho. Então, na verdade, o que eu mostrei para vocês, deixa eu ver aqui, foi, na verdade, uma tentativa de voltar à alimentação dos nossos ancestrais, mas que, na verdade, nada mais é que uma dieta mais rica em vegetais, principalmente vegetais mais, vamos dizer assim, pobres em amido, que são os mais líquidos, vamos dizer assim, reduzir os alimentos processados e ultraprocessados, então, reduzir drasticamente o açúcar de mesa, óleos, gorduras, frituras, farinhas, que estariam nesses alimentos mais facilmente encontrados no supermercado, vamos dizer assim, e aumentar nozes, consumir carnes de uma forma mais moderada, então, variando entre a carne vermelha, as carnes de peixe, especialmente os peixes menores, que são aí ricos em gorduras, não falei até muito sobre isso, as gorduras das carnes, mas, além de ter uma quantidade maior de gordura do que havia nas carnes de caça, essa gordura tem uma qualidade pior do que a gordura do peixe, o peixe é rico em uma gordura, que todos vocês já ouviram falar, que é o ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias, então, o peixe realmente seria uma boa alternativa, mas, mesmo assim, tem que ser em quantidades moderadas, e alternando, então, com a carne vermelha. E, por último, a gente poderia incluir queijos, leites e derivados, para evitar a deficiência de cálcio, então, aí já não seria mais dieta paleolítica, mas seria uma dieta mais, que se aproximaria mais da dieta mediterrânea, aí pode ser com um pouquinho de vinho também. Uma característica da dieta paleolítica, que é proposta hoje, e também da dieta mediterrânea, incluiu a azeite de oliva, que tem uma qualidade de gorduras também melhor, e também é rico em antioxidantes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assinar o canal, de deixar o seu like, para que eu tenha um estímulo para trazer mais assuntos para vocês. E, importante destacar, de novo, antes de terminar, que uma dieta deve ser individualizada, como eu gravei no vídeo da semana passada, que se chama Dietas para 2021, onde eu falo da importância dessa tomada de decisão, e que essa decisão seja responsável, e que haja o acompanhamento de profissionais habilitados para orientá-los com relação à melhor alternativa para você. Cada indivíduo, como o nome já diz, é único com suas características emocionais, culturais, sociais, econômicas, fisiológicas, bioquímicas, que devem ser avaliadas, para que você tenha realmente sucesso em qualquer dieta que você vai fazer. Então, até a semana que vem, quando eu vou falar de dieta cetogênica.